A cirurgia de bypass gástrico é uma das estratégias mais bem sucedidas no tratamento da diabetes que acompanha a obesidade mórbida. Taxas de remissão de diabetes de longo prazo de 83% foram reportadas. Essas descobertas levaram a sugestão que a cirurgia melhora a diabetes de alguma forma, alterando os hormônios digestivos. Mas essa interpretação ignora o fato de que eles foram colocados em uma dieta muito limitada por uma semana ou duas depois da operação, apenas para se recuperar de uma cirurgia tão extrema. E mesmo fazendo apenas uma restrição calórica extrema, é possível melhorar a diabetes. Então, foi a dieta ou a cirurgia? Nós não sabíamos até este estudo. Eles colocaram diabéticos na mesma dieta pós-cirurgia com e sem a cirurgia propriamente dita. Eles descobriram que os pacientes de diabetes melhoraram rapidamente na dieta da cirurgia antes deles passarem pela cirurgia. Na verdade, a melhora em controle do açúcar no sangue foi maior só com a dieta do que depois da cirurgia. Controle do açúcar no sangue melhorou mais sem a cirurgia, sugerindo que a história da reversão cirúrgica da diabetes não é causada nem um pouco pela cirurgia, mas apenas pela dieta que as pessoas tiveram que seguir no hospital durante a recuperação. Então, a conclusão clínica é que intervenções não cirúrgicas têm o potencial de solucionar diabetes tanto quanto uma cirurgia que reorganize os órgãos. Se você lembrar do vídeo do Dr. Greger sobre a diabetes ser uma doença de toxicidade de gordura, você vai entender o que está acontecendo. Diabetes tipo 2 pode ser entendida como um estado metabólico potencialmente reversível, gerado por uma única causa, excesso de gordura intra-órgão crônica. Muita gordura nas células do fígado, do pâncreas e dos músculos. Em 7 dias, comendo cerca de 600 calorias por dia, por conta de uma intervenção dietética ou por cirurgia bariátrica, os níveis de glicose em jejum podem ser normalizados, graças a uma queda em gordura no fígado. Aqui está uma tomografia computadorizada mostrando uma redução de 35% no volume do fígado depois que toda gordura é eliminada. É inacreditável. Depois, o corpo começa a retirar gordura do pâncreas e quando a causa da diabetes deixa de existir, a diabetes deixa de existir. As células beta produtoras de insulina do pâncreas acordaram. Claramente, as células betas não estão permanentemente estragadas na diabetes tipo 2, mas apenas inibidas. Eles reportaram reversão de diabetes até 28 anos depois do diagnóstico. Então, diabéticos motivados o suficiente para passarem fome podem recuperar sua saúde normal. Esta informação deveria estar disponível para todas as pessoas com diabetes tipo 2, embora seja pouco provável que muitas estarão motivadas o suficiente para escapar da doença. Não é fácil não comer. Diabéticos deveriam saber que se eles não reverterem sua diabetes, sua saúde futura estará em risco. No entanto, as consequências severas devem ser balanceadas com as dificuldades e privações associadas às dietas de fome. Para muitas pessoas, este pode ser um preço muito alto para pagar. É difícil restringir voluntariamente o consumo de comida até esse ponto. E quanto à restrição involuntária de comida? Isso é o que a cirurgia de grampeamento gástrico é. Quando essencialmente você remove o estômago da pessoa, ela é forçada a uma restrição compulsória de comida. Claro que cirurgias dessa magnitude têm grandes riscos, tanto durante a operação quanto depois. Pode haver sangramento, vazamento, infecções, erosões, hérnias e deficiências nutricionais graves. Cirurgia ou fome? Deve existir uma solução melhor. E na verdade existe. Em vez de modificar a quantidade de comida ingerida tanto voluntariamente quanto involuntariamente, será possível reverter diabetes ao mudar a qualidade da alimentação? Nós vamos descobrir no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho